O que é o brasileiro Romário? O que é o brasileiro Romário? E principalmente falta de respeito com o nosso povo, acabou isso. A política do Brasil, ela definitivamente, ela tem que servir para fazer o bem. E com todo respeito, o que a gente vê aí, está longe de ser o bem. Eu vou falar alguns dados para vocês, que eu tenho certeza que muitos já sabem, só para registrar. O Brasil, quando aceitou ser o país sede da Copa do Mundo, em 2007, a previsão era de gasto de mais ou menos 23 bilhões. Nós estamos em 2013, essa previsão já está em 28 e nós não podemos esquecer que a Copa do Mundo ainda falta um ano e alguns meses. Então, vocês imaginam o quanto pode chegar a isso. Só em estádio, o Brasil investiu 7,1 bilhão de reais. Isso poderia proporcionar ao Brasil as seguintes situações que eu vou dizer aqui. 8 mil escolas novas poderiam doar para a população 39 mil ônibus escolares. 28 mil quadras esportivas em todo o país. O dinheiro que foi gasto no Mané Garrincha, se vocês querem saber, poderiam ser construídas 150 mil casas populares. Para as pessoas de baixa renda, de média renda, para as pessoas que não têm renda. Mas não. Vamos lá e colocamos quase um milhão e meio no estádio. Aonde que? Ficou bonito? Ficou lindo. Prático? Não muito. E detalhe, daqui a um ano, esses estádios que foram construídos foram para a Copa das Confederações. Aí, depois da Copa das Confederações, vão ter que ser refeito algumas coisas que não deram certo e coisas novas para a Copa do Mundo. Quem determina isso é o verdadeiro presidente da FIFA hoje, o verdadeiro presidente do país hoje que se chama FIFA. Que a FIFA chega aqui no nosso país, monta um Estado dentro do nosso Estado e é isso aí. Mais um dado importante. Das últimas Copas. África do Sul. África do Sul teve um gasto de 7,7 bilhões. O Japão teve um gasto de 10,1 bilhões de reais. A Alemanha teve um gasto de 10,7. E o Brasil já está com um gasto de 28, alguma coisa. Ou seja, desculpe a expressão, sacanagem, né? É sacanagem com o nosso dinheiro, é sacanagem com o dinheiro do povo, é falta de respeito, é falta de escrúpulo. E tem mais, uma outra coisa que eu poderia muito bem passar aqui sem falar, mas as pessoas me conhecem, sabem como eu sou. Imaginem quantas pessoas estão se enriquecendo com isso. Vocês têm ideia? Quando chegou na Casa Lei Geral da Copa, houve um artigo, meu e do deputado Afonso Rã, que pedíamos que a FIFA deixasse 10% do seu lucro para que esse dinheiro fosse totalmente investido na base do futebol, principalmente daqueles times que não tem muita tradição, e também em pessoas com qualquer tipo de deficiência para poder ter oportunidade da prática do esporte. A FIFA até hoje não respondeu se vai deixar. Uma outra coisa, ano passado, a comissão que existe na Casa, a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, teve quase todos eles, todos nós deputados no Rio de Janeiro, e a CBF, através do presidente da época, e o COAL, através do Ronaldo na época, prometeram que essas pessoas com deficiência de baixa renda teriam 32 mil ingressos para a Copa do Mundo. Aí eu pergunto a vocês, cadê? A presidenta atual do nosso país, que se chama FIFA, ela vai chegar aqui, vai ter um lucro de 4 bilhões de reais e teria que pagar mais ou menos em imposto 1 bi e não vai pagar. Ou seja, ela vem, monta o circo, não gasta nenhum e leva tudo. Perguntar para mim se eu sou contra a Copa do Mundo, claro que não. Eu sou bastante a favor da Copa do Mundo. E vou dizer mais, lá atrás, quando o país recebeu como país sede da Copa do Mundo, eu estava lá presente e me fizeram duas perguntas. O Brasil vai ser, vai ter condição de fazer a Copa do Mundo e tem condição de fazer uma das grandes? A minha resposta daquela época foi, não só tem condição, como vai fazer a maior Copa de todos os tempos. Só que depois de tantos anos, de 2007 para cá, as coisas, infelizmente, elas desandaram para um lado que totalmente negativo. Orçamentos que foram feitos em relação a estádio, aeroportos, mobilidade urbana, acessibilidade, tudo errado lá atrás. E quem paga com isso é o povo. Então, os políticos, aqueles que foram votados pelo povo, aqueles que têm por obrigação de dar uma qualidade melhor de vida ao povo, que viram com seus próprios olhos o que aconteceu ontem, o que vai acontecer hoje, amanhã, e eu tenho certeza que vai continuar acontecendo até esses políticos que tomarem vergonha da cara entender que o Brasil é do brasileiro, eu tenho certeza que agora nós temos por obrigação de colocar o país no estrilho certo, no rumo certo, porque o Brasil, o povo brasileiro cansou. O povo brasileiro entende que o seu filho não pode ficar mais nos corredores dos hospitais públicos, esperando materiais de sobrevivência para essas pessoas, para os filhos, irmãos, pais, e depois de duas, três horas, essas pessoas morrem. Enfim, continue fazendo essa manifestação, continue indo às ruas, sempre pacificamente. Só assim que os deputados, quando eu falo aos deputados, vocês sabem que eu também sou, vamos ter que entender que as coisas têm que mudar. E só vai mudar se o povo, com a atitude de ontem, de hoje e de amanhã, continuarem com essa atitude. Parabéns. Mais do que nunca, eu me orgulho de ser brasileiro.